O que aconteceu pra você acordar citou cedo, hein? Tive um sonho muito ruim, tio Zé. É? Sonhou com o quê? Com um monstro? Com um fantasma? O que foi? Não. Tinha um choro. Choro? Quem estava chorando? Não sei. Não deu pra ver. Tava escuro. Então a senhora resolveu levantar cedo e ir pra casa de Dona Paula, né? Olha aqui. Eu nunca vi você com tanta pressa pra voltar pra casa dessa mulher. É que eu tô com saudade da minha mãe, tio Zé. Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai, liga pra lá e manda alguém vir aqui buscar você. Pode ser agora? Não, senhora. Agora não pode. Não pode porque agora você precisa tomar café com pão com manteiga, com esses bolachinhos que eu faço. Hã? Como geleia. Vamo, 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 vamo. Vem, vem, vem. Vem mais. Tem pedacinho de queijo. E os cereais? Tão faltando os cereais. Tu é? Mas a Dona Cláudia quase não come de manhã. Ah, mas precisa. A gente precisa se alimentar direitinho. Pronto. Agora só falta um toque de beleza. Vai deixar. E o Giacomo? Cadê ele? Não dormiu em casa, não. Vai deixar que eu levo pra ela. O que é isso? Pra que é isso? Vou levar pra Cláudia. Ah. Jorge. Seu irmão está querendo reatar com a Cláudia. É maravilhoso isso. Ele tá certo. Você pensa mesmo assim? Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Claro, ele faz muito bem de reatar com ela. Pensa bem. Os dois se gostam. Ela tá esperando um filho dele. Não há motivo algum pros dois ficarem separados. É. Bom, eu realmente penso assim. Não vou interferir. Não vou dizer nada. Cláudia. 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 Minha vida não me pertence mais. Eles estão em toda parte. Me perseguem noite e dia. Lucas, esqueça de mim. Bom dia. Oi, bom dia, Márcia. Toma um cafezinho? Claro. Você tá fazendo um dia lindo lá fora. Você parece bem animada. Dormiu bem? Uhum. Dormi muitíssimo bem. Eu também dormi o sono dos justos, como se diz por aí. A Cláudia sumiu. O quê? Eu encontrei esse bilhete no quarto dela. Ela foi embora, avó. Ela foi embora. O que é isso? Deixa eu ver. O que é isso? Meu Deus, mas a Cláudia está completamente perturbada. Eu acho que temos que ligar pra polícia. Não, vovó. Não seria melhor ligar antes pro doutor Fontana? Não sei. Pra quem tem que avisar primeiro. Nós temos é que encontrar a Cláudia. Calma, Lucas. Nós vamos encontrá-la. Pra onde ela foi dentro? Ela tava querendo ir embora daqui. Quem sabe ela não voltou pra Rua das Flores. Lucas. Nós vamos procurar encontrar a Cláudia. Confia em mim. Pode ir. Fui. Pra onde ela foi dentro? Pra onde ela foi dentro? Pode ir. Pai. Puede. Pai. Obrigado.